Cadastro Geral de Empregados e Desempregados registra a criação de quase 130 mil novas vagas formais no mês de agosto. Lançado edital de licitação para a construção de penitenciária federal em Brasília. Salário e educação paga 796 milhões de reais a estados e municípios. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Divulgado o resultado do primeiro censo aquícola realizado no Brasil. O Som ao Redor vai representar o Brasil na concorrência por uma vaga na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2014. Iniciativas que ajudam a melhorar a educação básica no país vão ser reconhecidas. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em agosto foram abertas mais de 127 mil novas vagas de emprego no país, um crescimento de 0,32% se comparado ao mês anterior. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, e foram divulgados hoje. O resultado do mês passado foi verificado em seis dos oito setores da economia, com destaque para os de serviços, comércio e a indústria de transformação. Com relação aos estados, São Paulo teve o melhor desempenho, seguido por Paraná e Rio de Janeiro. De acordo com os dados do Caged, no acumulado do ano, o emprego cresceu quase 3%, o que representou um acréscimo de cerca de um milhão de postos de trabalho. Foi publicado hoje o edital de licitação da construção da 5ª Penitenciária Federal no país. A unidade prisional será em São Sebastião, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. A previsão é de que as obras, com um custo estimado de R$ 38 milhões, comecem ainda neste ano. De acordo com o edital, a penitenciária terá 208 vagas e o projeto do prédio é igual ao dos outros quatro estabelecimentos federais de segurança máxima, localizados no Paraná, em Mato Grosso do Sul, em Rondônia e no Rio Grande do Norte. O Sistema Penitenciário Federal, criado em 2006, tem como função isolar criminosos de alta periculosidade em estabelecimentos de segurança máxima. De acordo com o Ministério da Justiça, nunca houve homicídio, fuga ou apreensão de drogas e armas nas penitenciárias federais. 11 empresas manifestaram o interesse de participar da primeira rodada de leilão do pré-sal, que será realizada em 21 de outubro com a oferta da área de Libra, na Bacia de Santos. As empresas são da China, da Colômbia, do Japão, da Índia, de Portugal, da França, uma hispano-chinesa, uma anglo-holandesa, além da brasileira Petrobras. O campo de Libra é generoso e vai demonstrar que ele representa um grande marco na exploração de petróleo no Brasil e uma grande oportunidade para as petroleiras que venham trabalhar conosco aqui na exploração do nosso petróleo. O governo está plenamente convencido do sucesso que ocorrerá no Leão. Em 11 anos, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça julgou 60 mil processos. Nesta sexta-feira, no Memorial Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília, a comissão apresentou um pedido de desculpas públicas à família do líder estudantil Onestino Guimarães, que na época do regime militar, presidiu a União Nacional dos Estudantes. Onestino Monteiro Guimarães era aluno da Universidade de Brasília e em 1969 foi eleito presidente da União dos Estudantes, onde passou a militar no movimento contra o regime militar. Por isso, foi perseguido e teve que viver na clandestinidade por cinco anos. Em outubro de 1973, Onestino foi sequestrado e preso no Rio de Janeiro e depois trazido para Brasília e nunca mais foi visto. Tinha uma maneira de segurar assim no ombro da gente e ir caminhando e conversando. Ao cabo de 15 minutos, a pessoa estava cativada, ou pelos ideais ou pela figura humana, grandiosa de Onestino Guimarães. Hoje, após 40 anos do desaparecimento de Onestino Guimarães, a Comissão da Anistia do Ministério da Justiça apresentou um pedido de desculpas públicas à família do líder estudantil na caravana da Anistia. Claro que é importante, faz parte, é maravilhoso a gente estar aqui hoje, mas é pouco. A gente tem que descobrir o que aconteceu com essas pessoas todas que sumiram e que ninguém dá conta de dar uma resposta. A ideia das caravanas da Anistia realizadas pelo Ministério da Justiça é julgar os casos de 64 nos locais onde as pessoas foram perseguidas. Aqui na Universidade de Brasília, a caravana de número 73 homenageou professores demitidos pelo regime militar e estudantes que foram perseguidos pelas forças repressoras por resistir ao regime autoritário da época. Com a criação da Comissão da Anistia, o Brasil instituiu uma lei que prevê a reparação àqueles que foram perseguidos, torturados e que tiveram seus direitos violados durante a ditadura militar. Desde a criação, a Comissão já analisou 60 mil processos de presos políticos. Toda e qualquer pessoa que tenha sido atingida por perseguições políticas no passado têm direito hoje de buscar formalmente o reconhecimento dessas perseguições e receber por parte do Estado esse reconhecimento de modo em que a Comissão de Anistia possa formalmente registrar aquela história e deixá-la assentada para o conhecimento da nossa juventude no presente e no futuro. Iniciativas criativas que ajudam a melhorar a educação básica no Brasil. Um colégio de Planaltina, no Distrito Federal, foi reconhecido por estimular práticas sustentáveis entre os alunos. Quem agradece é o meio ambiente. A educação no Brasil está melhorando. De acordo com o IDEB, índice que mede a qualidade do ensino básico, num período de seis anos, os indicadores para os anos iniciais do ensino fundamental subiram de 3,6 para 4,7 nas escolas públicas. O Prêmio Professores do Brasil é uma das ações do Ministério da Educação para incentivar a melhora dos resultados. O prêmio foi criado oito anos atrás. O objetivo é reconhecer o trabalho de professores de escolas públicas que desenvolvem atividades pedagógicas capazes de ajudar a melhorar a educação básica no Brasil. Desta escola em Planaltina, a 45 quilômetros da região central de Brasília, saiu um dos projetos premiados na edição passada. Uma sala de mais ou menos 6 metros por 10, construída com garrafas PET cheias de areia e assentadas com barro e concreto. As 15 mil garrafas usadas na obra no lugar dos tijolos foram trazidas pelos alunos, que também ajudaram a levantar as paredes. Para eles, foi uma forma nova de aprender sobre meio ambiente. Isso foi muito legal, incentiva os alunos e faz com que tenham uma capacidade melhor para ajudar o planeta. Contribuiu com o meio ambiente, uma garrafa dessa demora muito tempo para acabar na natureza, então foi muito bom contribuir e construir essa casa, foi muito bom. Os 1.500 alunos ganharam espaço para as refeições, para as lições de reforço e para brincar no intervalo das aulas. O dinheiro da premiação foi investido na compra de duas guitarras, dez violões e outros instrumentos usados em aulas de música para os alunos de tempo integral, em que os professores aproveitam para ensinar português, matemática, geografia e outras disciplinas. A escola já tem pronto outro projeto para inscrever no Prêmio Professores do Brasil, um sistema de aquecimento de água também com garrafas PET. Não basta você ter um currículo que você vai usar ele só em quatro paredes, em sala. Você precisa ter um processo extra classe. O menino precisa mexer no barro, o menino precisa correr, o menino precisa ter uma atividade que extravase aquilo que está acumulado, aquela energia que está acumulada nele. O menino vai chegar na sala menos estressado, aí o professor vai ter mais tempo de conversar, vai ter mais tempo de trabalhar com o menino. Não é assim, tem que ser, vamos fazer o seu tempo de casa, e aí então vocês vão ver... As inscrições para o sétimo Prêmio Professores do Brasil estão abertas e vão até o dia 30 de outubro. Mais informações no site do Prêmio. Estão disponíveis a partir desta sexta-feira, nas contas correntes de municípios, estados e do Distrito Federal, os recursos referentes à oitava parcela do salário-educação. No total, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação transferiu R$ 796 milhões. Somente em 2013 já foram transferidos quase R$ 7 bilhões. O salário-educação é destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica e é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. Escolhido o filme que vai representar o Brasil na concorrência por uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar 2014, O Som Ao Redor, do cineasta Kleber Mendonça, retrata a vida numa rua de classe média na zona sul do Recife. A Comissão Especial de Seleção, que reúne representantes da sociedade civil e do governo, escolheu o filme O Som Ao Redor entre 14 obras inscritas. O critério de escolha levou em conta a regionalidade e a trajetória bem-sucedida do filme. Ele é um filme que fez uma excelente carreira no Brasil, foi um grande sucesso de crítica e eu diria que de todos os filmes inscritos, ele é um filme que passou por mais de 70 países. Ele foi lançado em 11 países e ele tem críticas e prêmios de 70 países. Eu diria que poucos filmes brasileiros teriam esse resultado, essa presença na história do cinema brasileiro. O Som Ao Redor conta a história de como a chegada de uma milícia responsável pela segurança particular da rua muda o dia a dia dos moradores. A presença desses homens traz tranquilidade para alguns e tensão para outros, numa comunidade que parece temer muita coisa. Aproximadamente 70 filmes no mundo inteiro serão indicados para a comissão do Oscar em Los Angeles para disputar a categoria de melhor filme estrangeiro. Desses, somente cinco serão selecionados para disputar a estatueta do Oscar 2014. Os finalistas ao prêmio devem ser anunciados em janeiro do ano que vem. Com mais uma decisão da Justiça favorável à Advocacia Geral da União, AGU, os conselhos regionais de medicina de todo o país devem passar a liberar com maior rapidez a documentação provisória dos estrangeiros que vão participar do Mais Médicos. Esses profissionais só podem começar a atuar no programa com o registro em mãos. O Conselho Federal de Medicina repassou aos conselhos regionais a orientação para que sejam emitidos os registros provisórios dos profissionais estrangeiros que vão participar do programa Mais Médicos, desde que a documentação de cada profissional esteja completa e não tenha inconsistências. Para a Advocacia Geral da União, AGU, a orientação vai garantir maior agilidade no processo de concessão dos registros. Nós temos a expectativa de que os conselhos sigam essa recomendação. Vemos aqui uma mudança de postura, porque havia, num determinado momento inicial, uma negativa total de fornecimento dos registros. Acho que é muito importante a integração dos conselhos de medicina no programa Mais Médicos para que eles tenham condição de exercer as suas atribuições previstas na própria medida provisória, que são atribuições de fiscalização. Mas, para concluir o processo da emissão do registro, os conselhos regionais de medicina solicitam um prazo de 15 dias para que o Ministério da Saúde informe o endereço e os nomes dos tutores e supervisores dos médicos estrangeiros participantes do programa. A AGU explica que essa determinação não estava prevista pela medida provisória que criou o programa Mais Médicos. Esse prazo não é um prazo legal para a União, não é um prazo estabelecido em decisão judicial para a União, mas, evidentemente, que haverá um esforço para que eventuais informações que tenham ainda que ser fornecidas ao Conselho Federal de Medicina ou aos conselhos regionais de medicina sejam atendidas. A Advocacia-Geral da União afirma que, caso os conselhos regionais não sigam a orientação do Conselho Federal de Medicina e se neguem a emitir os registros provisórios dos profissionais estrangeiros, o governo pode ajuizar novas ações e que, até agora, a Justiça tem comprovado a legalidade do programa. O Plano Safra da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário completa 10 anos com avanços no volume de recursos e nas facilidades de financiamento. O objetivo é garantir o aumento da renda, tecnologia e estímulo à produção de alimentos dos agricultores familiares. Nesta área de um hectare e meio, que fica na zona rural do Distrito Federal, esse agricultor familiar cultiva tomate e pimentão. Para facilitar o manejo e ganhar mais produtividade, ele acessou o Pronaf Mais Alimentos para a compra de um trator. Vai fazer três anos, eu recorri o Plano Safra, que eu adquiri um trator com alguns implementos pelo Mais Alimentos, né? E esse ano eu fiz um custeio para cultivar essa cultura de tomate aqui. Até o final do ano, o Livão espera colher nesta área cerca de 270 mil quilos de tomate e 220 mil quilos de pimentão. Produção semelhante será deste outro agricultor familiar. Numa área de quase nove hectares, ele cultiva tomate, pimentão e pepino japonês. Mas Valdeci decidiu diversificar e partiu para o cultivo de bromélias. O negócio está no início, mas ele já recorreu ao Plano Safra da Agricultura Familiar e está otimista. Foi bom, né? Que eu fiz aqui o telado, agora só vou plantar as flores e colher, né? O Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014 prevê recursos de 21 bilhões de reais. Deste total, 12 bilhões e 600 milhões de reais já estão disponíveis para agricultores familiares de 15 estados que já aderiram ao plano. Todo agricultor familiar, ele procura a EMATER ou o sindicato rural que ele é afiliado e faz uma declaração de aptidão ao Pronaf, ele preenche um formulário, ele tem que preencher alguns critérios, a mão de obra, o trabalho, predomina o trabalho da família, há um determinado limite da área de terra, um determinado volume de recursos. Então, ao ter essa DARPA, ele pode ir ao banco para pleitear recursos, seja para custeio, seja para investimento. O secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Valto Bianchini, aponta que o Plano Safra é um conjunto de políticas públicas que qualifica e fortalece o trabalho da agricultura familiar, responsável por grande parte dos alimentos consumidos no país. Ele envolve um conjunto de instrumentos para apoiar a agricultura familiar, que vai desde as linhas de crédito para custeio, investimento, investimento em assistência técnica, programas de compras da agricultura familiar, como o PIA, PNAE, enfim, um conjunto para apoiar a safra da agricultura familiar. Ficou interessado? Esses recursos podem ajudar na sua produção? Então acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para incentivar o consumo de peixe e de pescado no país, o Ministério da Pesca e Agricultura elaborou o primeiro censo aquícola do Brasil. O levantamento vai servir para definir ações públicas com o objetivo de estimular o setor. O censo aquícola, feito pelo Ministério da Pesca e Agricultura, traça um mapa da produção pesqueira no país. Pelas informações coletadas, entre 2009 e 2011, foram identificados no Brasil cerca de 18 mil produtores de pescado em água doce. Desses, 15 mil são de pequeno porte, mais de 900 são de médio porte e quase uma centena são produtores de grande porte. O censo aquícola revelou ainda que a maioria dos produtores cria tilápia e 3% deles estão na região centro-oeste. Para mostrar como é um investimento no pescado, nós viemos ao núcleo rural Córrego da Onça, 30 quilômetros de Brasília, na propriedade do Seu Moisés. O piscicultor começou a investir no negócio há seis meses. Até agora já gastou 40 mil reais para construir quatro criatórios e dois tanques para filtrar a água. Os reservatórios são feitos à base de ferro e concreto. A meta do produtor é criar pintado, robalo e tilápia. Aqui é uma estocagem de mais ou menos 77 quilos por metro cúbico, eu vou começar com 70 quilos por metro cúbico. E assim, a previsão de 160 dias, a gente tem em torno de aproximadamente 8 toneladas. Seu Moisés explica que com este sistema, em cinco meses já poderá vender as primeiras produções. Ele já fez as contas e viu que o lucro vai ser bom. 70% de retorno, isso com a criação da tilápia. Agora, se eu colocar, por exemplo, como eu pretendo, o pintado real, que já é um peixe que já tem um valor maior no mercado, hoje o quilo já é vendido, o produtor revende de 12 a 15 reais o quilo dele, então a série Z já tem um retorno maior. O robalo, a gente tem um investimento, já tem um retorno de mais de 100%, 150% com outras espécies. Incentivar o consumo de peixe e a produção de pescado no país é uma das metas do Ministério da Pesca e Aquicultura. Por isso, o Censo Aquícola vai permitir a implementação de políticas públicas para o setor. A partir do Censo, isso se resolve, porque a gente já teria uma radiografia, uma georreferenciamento dos dados, no qual permite a gente localizar hoje esses produtores e serve como base para outros planejamentos, outros planos amostrais que vão vir a ser feitos ao longo desses anos. O Censo Aquícola está disponível na internet, no site do Ministério da Pesca e Aquicultura. Novo prazo para estados e municípios aderirem ao programa de aquisição de alimentos. Nesta fase, podem fazer parte municípios que têm ou tiveram convênios com o Ministério para a implantação do programa entre os anos de 2009 e 2012. Seu Cleomarco é produtor rural há mais de 30 anos. Na sua propriedade, em Braslândia, no Distrito Federal, ele planta beterraba, giló, pimentão. Há três anos, ele passou a fazer parte do programa de aquisição de alimentos, onde o governo compra alimentos da agricultura familiar para fornecer a entidades socioassistenciais e escolas, por exemplo. O objetivo do programa é promover o acesso à alimentação, incentivando a agricultura familiar. Eu acho interessante porque é um programa que vai aumentando de pouco a pouco e cada vez que aumenta, melhora mais para o pequeno produtor, porque ele tem mais um dinheiro para pagar algum custo que ele tenha. Agora, pequenos agricultores como o seu Cleomarco vão vender seus alimentos para o governo de forma mais rápida e prática. É que o pagamento pela produção vai passar a ser feito diretamente ao produtor, através de um cartão bancário. O pagamento direto ao produtor é uma das vantagens da nova forma de execução do plano de aquisição de alimentos, por meio de termos de adesão e não mais por convênios. E o prazo para que municípios e estados manifestem o interesse em participar está aberto até o próximo dia 27 de setembro. A novidade vem sendo implantada desde o ano passado. Agora, com o novo prazo, os municípios e estados que ainda não participam vão poder aderir. O Distrito Federal já está cadastrando os produtores rurais que vão receber o cartão bancário. Para a agricultora Tarsília Rezende, a novidade vai melhorar a vida de quem trabalha no campo. Fica melhor porque a gente já pega o cartão e a gente já pode, com aquele dinheiro, é um extra que a gente pode fazer alguma coisa diferenciada, né? Que a gente vende o produto direto, recebe dinheiro em quantidade grande, assim, total, né? E a gente vai e compra uma coisa para a propriedade, né? Um maquinário. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom final de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. E a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.